Delectivas eleitorais pra 2026, o Daniel Gentili se enquadra? Bom, ele tá numa pré-campanha, ou estão numa pré-campanha por muito tempo, né? Não, mas você acha que é possível? É, cidadão, tá com direitos políticos em dia, imagino que seja. Porque se você for analisar, por exemplo, um Zelensky na Ucrânia, como é que um Zelensky ganhou projeção? Você lembra disso, Vonney? O que você acha? Um comediante, né? Stand-up, que se alçou a condição de presidente da república. Tudo é possível. Não, eu não sei se o Gentili quer isso, a gente vai saber isso em instantes, né? Mas que o nome dele foi ventilado, foi. Alguns até fizeram chacota e tal, dizendo que ele não tinha a menor capacidade de ser presidente da república. Tá tudo aberto e ele tem distribuição. A distribuição dele é grande, todo mundo conhece o nome dele. Então se ele entrar firme, tem, claro que tem chance de entrar nessa política. Muito bem. O que você acha, Jota? Eu tenho convicção, mas eu acho que vocês falaram um ponto crucial. Um representante que quer ser presidente da república. Jota. O que que é? Não entendi. Jota, pô. Jotinha, Jotinha, meu. Jotinha vai voar voos altos, certo? Nelsinho, o que mais, hein? O que você quer que eu faça aí, ô Rosinha? Ah, esse programa, meu. Esse programa, Nelsinho, é tecnológico, meu. Estamos falando de tablet aqui, mas esse celular aqui, meu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Vem cá comigo, vem cá comigo aqui, ó. Aliás, dá uma olhada aqui. Todo mundo gosta de bastidor da Jovem Pan. A programação da Jovem Pan, a galera toda trabalhando firme e forte neste domingão. Tamo junto e misturado. E ó o homem que já tá aqui conectado. Pra gente poder bater um papo numa camiseta horrorosa. Horrorosa camiseta. Nossa, horrorosa. O celular tá bem, celular. Mal gosto, assim, absurdo. Danilo Gentili ao vivo na programação da Jovem Pan. Fala, Danilão. Pô, como é que tá? E aí, firme? Firme, tô tirando uma foto aqui, já que vocês gostam de bastidor, pra vocês verem a grande estrutura que eu preparei pra atender vocês aí. Tô mandando aí no WhatsApp, aí depois vocês mostram. É forte a estrutura, é muito forte. É forte a estrutura, feitas com copos descartáveis e tudo, cara. Sensacional. Daqui a pouquinho a gente exibe. Escuta, nós távamos num papo aqui sobre a tua situação, né? Porque teu nome foi ventilado pra ser candidato à presidência da República e tal. Alguns fizeram chacota. Esse sonho existe dentro de você ou não? A primeira que eu não gostei que você falou da minha camiseta. É uma camiseta muito bonita, muito adequada. A camiseta é uma camisa extremamente, um estilo adequado aqui para os momentos de contração que eu estou, né? Aqui tem até o bolso do charuto, né? Que não tem charuto agora que eu já fumei. Escuta, é horrorosa essa camisa, Daniela. Me desculpe, meu. Essa camisa é muito boa. Em breve eu te dou uma. Não, não quero. Obrigado. Pode dar pro Volney. Ele tá precisando. Escuta, fala sério, meu. Você vai querer sair candidato à presidência da República ou não? Olha, na verdade não sou eu que tenho que querer. Quem tem que querer são as pessoas. Porque eu acho que essa é uma função que a gente não faz porque quer, né? Porque o que eu quero é... Eu já tô perto já de ganhar o dinheiro suficiente pra aposentar, assumir, aproveitar a minha vida e ficar de boa sem dor de cabeça. Então, isso é o que eu quero. Agora, se as pessoas acharem que tem a ver e eu entender que tem como fazer alguma coisa que presta, tem como eu conseguir construir alguma coisa com pessoas em volta que também querem construir alguma coisa, aí por que não? Muito bem. Te convenceu, Jotinha? Mais ou menos, mais ou menos. Mas é justamente aí que eu vou fazer a pergunta pro Danilo. Tudo bem, Danilo? Seja bem-vindo aqui no domingo. Tudo bem, como é que tá? Cara, é o seguinte. O que eu quero saber de ti é muito direto. Porque agora há pouco nós estávamos discutindo no início do programa a dificuldade que alguns políticos, principalmente quando eles são outsiders, em conseguir se inserir em algum projeto político. Então, caso tu venhas com essa candidatura e ela se oficialize, qual é o projeto político que tu vais estar associado ou se tu prefere estrilhar esse caminho sozinho? Eu acho que sozinho não dá pra fazer nada. Não dá, não dá. Até porque o jogo político exige que você faça política, exige que você negocie, exige que você tenha prioridades, entendeu? Qual seria o meu plano de governo dentro disso, né? Seria traçar cinco prioridades pragmáticas que existem no Brasil e a partir daí entender o que é negociável e o que não é. Porque eu acho que o que falta aqui é você ser pragmático e entender exatamente o que você tá falando. O presidente da república aí no Brasil não consegue fazer muita coisa não, tá? Mas, em compensação, o Brasil é um país que também o básico ainda não foi feito. Você não tem... você tem hoje aí uma linha política discutindo. A grande discussão no Congresso é que vai um deputado lá põe uma peruca loira e faz discurso anti-ideologia de gênero. Aí vai as deputadas do PSOL e abominam isso e ficam se discutindo se homem pode usar banheiro de mulher quando as casas não têm banheiro. Então, essa, pra mim, é a grande coisa. É você pegar algumas prioridades que são básicas no Brasil. Estamos falando de saneamento básico. E discutir, olha, o plano do meu governo é o que que dá pra ser feito concretamente. É em quatro anos. Se em quatro anos de presidência todas as casas tiverem saneamento básico, porra, já é um puta negócio. Então, é fazer um plano de governo em cima, com o pé no chão, do que pode ser feito, do que deve ser feito. E no Brasil, infelizmente, o básico não foi feito ainda. E os caras estão discutindo coisas que a esquerda e a direita americana estão discutindo, que estão se discutindo na Noruega. Você entendeu? Então, esse eu acho que é o grande problema. Só que também, assim, aí é o que dá ibope, né? É jogar pra torcida. É a lógica das redes, né? É a lógica das redes. Os caras ficam discutindo aí se homem pode usar banheiro de mulher, quando, na verdade, as casas não têm banheiro. Porra, então, eu acho que é isso que eu digo, quando eu digo que não dá pra ser. Presidente sozinho. Você tem que sentar. E vou te falar uma coisa que eu acredito, de fato. Ora, saneamento público em casa, no Brasil inteiro, por exemplo, saneamento básico, é uma coisa que não é uma bandeira nem de direita nem de esquerda. Não é possível que não se consiga construir uma sinergia em ambos os lados ideológicos pra se fazer isso. Então, mas, ô Danilo, por exemplo, você é um cara que sempre bateu tanto na direita quanto na esquerda. E hoje a sociedade, ela tá muito polarizada. extremamente polarizada. Você acha que existe a possibilidade de ser criada uma nova força política, algo diferente dessa polarização que existiu? E qual seria essa força? Cara, a sociedade tá polarizada nesse discursinho de internet, mas quando você põe o... Quando é pra valer mesmo, eu acho que o brasileiro, ele é extremamente pragmático, cara. Principalmente no voto dele, entendeu? A gente viu isso recentemente. Por mais que fique se falando de disputa ideológica, pô, veio o PT, fez tudo o que fez, né? Quem que tava a opção ali? Que tava na frente? O Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro aquelas alturas, no segundo turno, foi uma decisão pragmática do povo brasileiro. Não é porque eu acho que o povo brasileiro achava que o Bolsonaro era o mais competente, ou sequer era, de fato, um cara que a direita se orgulha de ter como representante. O cara que é um completo animal, né? Ao mesmo tempo, aí o cara vai, é eleito, não faz o que prometeu. O que que acontece no segundo turno? Tem o Lula, que quatro anos antes tava todo o Brasil rejeitando. Mas naquele momento, mais uma vez, o voto foi pragmático. Ele falou, porra, mano, esse animal não deu. Vai ter que ser o outro. Então, eu acho que, na verdade, quando existir, de fato, uma opção pragmática pra se votar, será votada, será eleito. Então, eu acho que isso, a decisão, quando chega ali na linha de cruzamento, quando chega na hora de decidir, o brasileiro decide de maneira pragmática. Acontece que, quando chega na hora, você tem que escolher, eu vou votar no pior ou no menos pior. Esse é o grande problema. Aí o brasileiro fica, o menos pior da agora, vai lá, vai. Ah, não deu, vai, volta no outro também, que vai que agora é o menos pior. É isso. Fala, Fabinho.